Galo, Galo O Atlético se reapresentou na cidade do Galo nesta quinta-feira Trabalho no campo 4 para quem não jogou contra o Flamengo Os titulares fizeram um treino na academia O Galo mira agora a estreia no campeonato estadual Que acontece domingo contra o Uberlândia no Triângulo Mineiro O Atlético defende o título da competição Importante manter o Atlético sempre brigando por títulos Principalmente o estadual, que para a gente é importante Que a gente valoriza muito Acho que o estadual só é valorizado quando um time grande perde Então o nosso objetivo maior O principal objetivo já foi conquistado, foi na Flórida Agora temos que manter esse retrospecto do campeonato mineiro Para a gente continuar brigando por títulos Acho que o título é sempre bem-vindo E o campeonato mineiro tem um tamanho muito grande para a gente O zagueiro Tiago também fala da estreia do Galo no campeonato mineiro É um jogo difícil, né? A gente conhece muito pouco sobre o aniversário Mas esperamos muita dificuldade Um time, um estádio grande, né? Em dimensões grandes E vamos ver o que o professor tem para nos falar amanhã A gente ainda está vindo desse jogo do Flamengo E vamos ver o que o professor tem para nos falar Para a gente já focalizar no Uberlândia Com a saída do Jameson fica essa posição em aberto Galo 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 Obrigado.